O presidente da Autolatina, Pierre Allan Smith, atendeu ao pedido do presidente Itamar e apresentou uma proposta para a volta do Fusca, mas impôs uma condição. O novo Fusca voltaria mais moderno, com catalisador para diminuir a poluição, vidro laminado, banco com apoio para a cabeça e a médio prazo teria injeção eletrônica. O preço seria de 7 mil dólares, mil dólares mais barato que o Fusca produzido no México e 1.677 dólares mais barato que o Gol, o carro básico da Volkswagen. A Autolatina teria que investir 35 milhões de dólares em sua linha de montagem e empregar de 800 a 1.000 novos empregados para produzir 100 unidades por dia a partir de agosto. Mas tudo isso teria uma condição, a isenção do IPI. O carro pagaria apenas os 12% do ICMS, um imposto estadual. O presidente Itamar Franco prometeu dar uma resposta à Autolatina ainda esta semana. Se disser sim, terá que estudar outras propostas. A Fiat já informou que pode produzir o Uno Mille mais barato ainda, por 6.300 dólares. Isso se também for isenta do IPI. Por trás da disposição da indústria automobilística em atender o pedido do presidente Itamar, está um antigo desejo das montadoras, que é diminuir os impostos o máximo possível. Se o governo der isenção ao Fusca, que não se enquadra nos critérios de carros populares, porque tem mais de mil cilindradas, as outras montadoras entrariam na brecha e seria o fim do IPI. Hoje em Brasília, uma reunião entre trabalhadores na indústria automobilística, montadoras e governo vai estudar propostas para reduzir também o ICMS sobre os carros. Em março do ano passado, já houve uma redução de 18% para 12%. Com um acordo, só o estado de São Paulo deixou de arrecadar 40 milhões de dólares. Um colecionador presta uma homenagem a um dos carros mais conhecidos do mundo. A repórter Lúcia Almeida está na zona sul de São Paulo, onde o apaixonado por Fuscas mostra alguns modelos de época. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, pois é, apaixonado mesmo. Esse aqui é um Fusca zero quilômetro, modelo 86, o penúltimo Fusca fabricado no Brasil. Esse outro bege é o velho Fuscão, modelo 71, 1.500 cilindradas. Ele tem 70 mil quilômetros rodados. E quem conserva tão bem esses dois Fuscas é o colecionador Léo Stenbruch, o dono de uma importadora de veículos que, com toda essa discussão a respeito da volta do Fusca, resolveu expor esses dois modelos entre carros sofisticados, como esse Mazda que vocês estão vendo, que custa 750 milhões de cruzeiros. Léo, como é que foi essa ideia de expor o Fusca, assim, entre carros tão sofisticados? Bom, acontece que o nosso presidente veio com a ideia de nós voltarmos a fabricar o Fusca. Então, eu já trabalho com carros importados, que é a última palavra em carro no mundo, e eu sou um apaixonado pelo Fusca, eu achei uma ideia muito romântica. Então, eu gostei da ideia de colocar o Fusca dentro da loja, ao lado desses carros, para a gente poder comparar, ver quais são as diferenças que tem e tudo mais. Porque o nosso carro, o Fusquinha, ele foi lançado em 1959 aqui no Brasil. Ele é um desenho de 1930 e qualquer coisinha, 1933, 1934, na Alemanha. Então, quer dizer, é uma ideia já com 60 anos de idade. Então, eu achei interessante que se a gente colocar aqui, de repente, ver se são 60 anos de história entre um Fusca desse daqui e um carro desses daí. Mas você acha que dá para voltar a fabricar o Fusca? Olha, quando o Fusca saiu de linha em 1986 no Brasil, ele saiu de linha não porque ele era um grande sucesso, e sim porque ele já tinha se tornado economicamente inviável. Então, eu acho muito difícil, se for, se bolar uma fórmula mágica, hoje em dia, para o Fusca voltar a ser fabricado. Apesar de que a ideia em si me agrada muito. Eu compraria um Fusquinha, com certeza. Você acha que só para colecionador? Ah, eu acho que é só para colecionador. Hoje em dia, os carros são muito mais modernos, né? Se você pegar qualquer carro, hoje em dia, popular, de linha, eles são muito mais modernos, muito mais espaçosos, muito mais econômicos que o Fusca. Tá bom, muito obrigado. Lúcia Almeida, 60 Minutos.